Rapaziada, aproveitou todas as ações dos rivais após o São Paulo conseguir um belo resultado no Newton Santos empatando o seu primeiro jogo fora de casa e podendo decidir dentro do Morumbi com sua torcida 60 mil lotado e vai ser um belo show entre as duas equipes. E o São Paulo tem muito mais chance de passar de fase decidindo na sua casa com placar de 0 a 0 fazendo uma vitória de um gol já passando de fase. Então essa zebra que teve até polêmica falando que se o São Paulo passasse a ser zebra pode sim estar muito perto de acontecer o São Paulo se classificando. Mas já bora ver após os rivais bravos com o Botafogo não conseguindo ganhar o seu primeiro jogo. Já deixa o like, se inscreve e bora lá. Final de jogo no tapetinho 0 a 0 Botafogo e São Paulo. Pelo amor de Deus hein Botafogo. Juntaram 700 bolas no gol, não conseguiram encaçapar uma irmão. Bela vantagem para o São Paulo desclassificar vocês dentro do Morumbi. Por que isso que vai acontecer? Ó, eu já afirmo aqui. Pode salvar esse Rios. Dia 18 de setembro de 2024 começou a ramelação do Botafogo. Vai ramelar, já ramelou lá Libertadores e vai ramelar no Brasileirão. Vocês podem apostar. Mais uma vez o Botafogo vai afinar irmão. Vai afinar e já afinou hoje para o São Paulo. Porque era para ter ganho o seu jumento. Porra velho, que dificuldade de meter um gol nos caras irmão. Pelo amor de Deus, cara estava entregue na lona e com o popó, o popó não, com o popó velho. Pelo amor de Deus, os caras não conseguem encaçapar a bola na rede irmão. Ah, dá licença. Agora o Morumbi já era. Já o São Paulo vai desclassificar o Botafogo. Eu já afirmo hoje. Já afirmo hoje que está aberta a temporada de afinação, de ramelação do Botafogo. E ó, pode gravar aí. Sim, o Botafogo conseguiu transformar o São Paulo em favorito para chegar à semifinal da Libertadores em 2024. É isso mesmo. 0x0 no Engenhão. O Botafogo teve um primeiro tempo assim perfeito. Só faltou o gol para ser perfeito, né? Mas avassalador. Passou por cima de São Paulo. No segundo tempo voltou melhor, mas com as substituições do Zubeldia. O treinador de São Paulo conseguiu igualar o jogo de certa forma que não sofresse tanto, né? O Botafogo continuou tendo domínio, mas não era aquele calor maçante que deu no primeiro tempo. Caleri teve a bola do jogo aos seus pés. Perdeu um gol que ele não costuma perder. E o São Paulo, sim, vai como favorito para o Morumbis para enfrentar o Botafogo. Lá, sim, ambiente hostil. São Paulo favorito. A torcida sabe apoiar o time numa quarta de final de Libertadores. Sabe do que o time precisa para avançar na Libertadores agora. São Paulo vai ter que jogar bola. Vai ter que pôr a bola no chão. Lucas vai ter que jogar bola, né? Os jogadores do São Paulo vão ter que ser mais ativos durante a partida. Mas, na minha opinião, o São Paulo sai do Rio de Janeiro com um baita resultado. É uma goleada para o São Paulo. Esse 0x0 no região, devido ao que foi o resultado e devido ao que o Botafogo entrega hoje. E o São Paulo se torna favorito a chegar na semifinal, na minha opinião. Cavalo-Paraguai vai ficando para trás. Mais uma vez, hein, Botafogo. Galerinha, final de jogo aí. Botafogo e São Paulo 0x0. Primeiro tempo, o Botafogo amassou o São Paulo. Segundo tempo, o São Paulo jogou muito bem. Teve várias chances de gol. Galerinha roubou um gol inacreditável, meu. Mas, se eu fosse o torcedor de São Paulo, não ficaria tão bravo. Eu sei que vários torcedores vão ficar bravos porque não jogou bem. Mas, meu, está jogando Libertadores, quarta de final, jogando na casa dos caras. É um ótimo de um resultado aqui para São Paulo. Vai jogar aqui no Morumbis lotado. E esse empate aí foi muito bom para o São Paulo. Nessa hora que eu falo que times que têm tradição Libertadores. São Paulo soube levar pressão e segurar o resultado aí 0x0. Mas o jogo está em aberto ainda. E ficou no lucro em São Paulo. E ficou no lucro no primeiro tempo em São Paulo. O Botafogo amassou o São Paulo no primeiro tempo pela Libertadores. Está 0x0. Cuidado, hein, Botafogo. Cuidado, hein, Botafogo. Porque a bola pune, hein. Onze finalizações do Botafogo contra uma finalização do São Paulo, hein. O Botafogo amassou o São Paulo, hein. 65% de posse de bola. Cadê o Planos, o meu dia? Cadê o Planos, o meu dia, hein. Cadê o Caleri? Cadê o Caleri? O Caleri está jogando, hein. Cadê o Lucas Moura? Está jogando também. Luciano está no banco, né. O Rafinha está jogando. Está jogando também. Fecha a casinha, hein. Fecha a casinha porque o Botafogo... O Botafogo sobrou no primeiro tempo. E o melhor jogador do São Paulo no primeiro tempo foi a trave. Foi a trave. A bola na trave. A bola na trave. E o São Paulo ficou no lucro. Por enquanto, 0x0. Bora, Botafogo. Bora, Botafogo. Porque o São Paulo não viu a cor da bola, hein. Vai sair o gol no segundo tempo, hein. O Botafogo, por exemplo, é melhor que o São Paulo. Acho que ninguém discorda disso. O São Paulo não fala. Não, esse time aqui é melhor que esse. Só que, mano... Dito isso no antes de liberta... Os caras têm três, pô. Os caras são tri-mundial, estão dando merda. Fazer o quê? O Botafogo não tem nenhuma. A verdade é essa. Não tem muito pra onde fugir aqui, né. É. E é foda. Eu acho que o Botafogo tem capacidade de passar do São Paulo. O jogo lá no Morumbi, no Brasileirão, foi 2x2 pegado e tal. Beleza. Mas assim, o foda que decidir é fora também, que sempre é foda. Isso é foda, sim. Vai ser assim na semifinal, seja quem passar se passar. Você acha isso mais fácil ou mais difícil, o Botafogo ganhar a Libertadores? Só pegar o Brasileiro. É muito bizarro você pensar que um time vai ser campeão eliminando o Palmeiras fora, o São Paulo fora, o Flamengo fora. Não se ganha desse jeito, irmão. É a mais época. Não se ganha mais nenhuma. É, eu também. Tipo assim, é um bagulho muito foda, assim, tá ligado? Mas, mano, cara, essa reta final eu tô assim, mano. Pela Libertadores eu tô confiante, mas é meio que nervosa, é foda. Porque eu vejo os não-botafoguenses todos botando muita fé na Botafogo. Mas é porque é uma torcida, e eu me incluo nisso, muito traumatizada, moleque. E com razão, vai? Tipo assim, depois do ano passado, então, o negócio... Porra, foi muito cruel, mano. E aí, no Brasileiro, tem time pra ganhar, né, mano? Você acha que é mais fácil o Brasileiro? Se cair pro... Não. Porque se liberta um pouco o jogo, né? Pô, mas a frase falar, não, a Libertadores é mais fácil, é muito difícil de cair. Se o Botafogo cair pro São Paulo agora, e focar no Brasileiro, eu acho que a chance aumenta consideravelmente. Se o Botafogo cair pro São Paulo, eu acho que vai cair mais pra camisa do São Paulo do que pro time do São Paulo. Sem dúvida, sem dúvida. O São Paulo é gigante, é imenso, mano. O time é muito grande, mano. Cara, tri da Libertadores jogando fora de casa, decidindo em casa. Não, é tribo mundial ganhando de Barcelona e Mila. É, não, tipo assim, o Botafogo vai decidir fora de casa com o time campeão, o time campeão do Libertadores, mano. Tipo assim, e o time é bom, tá ligado? Não é maravilhoso, mas é bom. Caramba! São Paulo jogou Libertadores? Mano, sufoco do caramba! Eu morrendo de nervo, eu fui retardado de mandar uma porra dessa aqui, rapaz. Mano, negócio de laranja, vai, se puder, cara. Que porra! Caramba! Porra! São Paulo no nervo aqui, rapaz! São Paulo tomando sufoco, jogando quartinal de Libertadores. E o cara mandando essa porra aqui, cara. Que caralho! Porra! Sabe o que o cara me mandou aqui, velho? Um saco tá cheio com cem laranja. Uma laranja você chupa em um minuto. Quanto tempo você levaria pra chupar um saco? Vai cagar, rapaz! Porra! Cinco minutos, vai se fuder, cara. Deu caixa com tempo, rapaz! Porra! Cagar, mano! Tá louco! Se fuder, rapaz! Ó, dá vontade de ativar essa costa e tudo aqui. Que porra! Caramba! Mãe de Deus, cara! Argola, argola! Me mandou um negócio aqui esse dia aqui. Mandou tomar no cu aí. Mandou eu responder ainda. Qual a resposta? Fala aí. Vai cagar, rapaz! Resposta é meu peru, rapaz! Laranja é meu bago, rapaz! Porra! São Paulo jogando aqui. O cara me manda uma bosta dessa, cara! Porra! Mó nervo, cara! Que saco! Porra! Que caralho! Aí tirou o William Bomey agora. Puta que pariu! Pelo amor de Deus, cara! Ele é flamenguista. Eu ia ver amanhã. Ah, louco! Quando perde, joga e desliga. Foda o telefone essa porra aqui. Caramba! Que caralho! Vai encher o saco de outro! É, rapaziada, muito já falava que o São Paulo já ia ser eliminado se passasse essa zebra. Mas pelo primeiro jogo, o São Paulo sobre sofrer, sobre segurar. E também, né, sendo um pouco nos contra-ataques, principalmente depois que o Zubeldi trocou o time, né? Deu uma melhorada bastante no São Paulo, que conseguiu jogar até de igual pra igual. Mas o primeiro tempo foi, na verdade, né, que o primeiro tempo foi uma massa do Botafogo. Teve bola na trave, teve vários chutes aí que poderia ter entrado. O Rafael pegou muito também, mas o São Paulo sobre sofrer, como eu falei. E sobre nelevar a vantagem, pode ser de dentro de casa, com esse empate aí, 0x0, uma vitória simples. Já se classifica, mas já comenta a sua opinião. Quem, pra vocês, será classificar pra próxima fase de São Paulo ou Botafogo? Já comenta aí, deixa o like, se inscreve. Tamo junto e falou!